Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vinda! Começa agora mais um episódio do Podcast Aluciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Marques. E hoje temos aqui a presença de uma pessoa que já participou de um episódio anterior e voltou agora para nos agraciar com sua presença. Oi, gente! Aqui é a Marília, ou a Digli, o pessoal aqui da Bio. Para quem já ouviu os episódios anteriores, como o Arnone falou, eu participei do número 12, Mulheres na Ciência. Quem não ouviu, baixa lá o cast, está muito bom, modéstia à parte. Sem modéstia nenhuma. E hoje eu estou aqui, feliz da vida e um pouco nervosa, para bater mais um papinho com vocês. Mais nervosa do que pular de paraquedas? É, mais ou menos. Eu estou... Está igual, está ali. Que isso, nada que a edição não resolva. Isso aqui, pular de paraquedas, não pode ter edição. Não, não. Não abriu o paraquedas e falaram assim, por favor, podia cortar essa parte aqui e voltar na parte que eu pulo do avião? Não, e no dia que eu pulei, um voo anterior, teve um paraquedista que deu errado. O paraquedas dele não abriu o principal. E aí abriu o secundário. Aí, aí eu ia paraquedas. Que isso, gente? Sim, mas aí meu pai estava comigo e ele falou assim, bom, o errado já deu de hoje, né? Nas probabilidades, então você pode pular aqui e o seu vai abrir tranquilo. Aí eu fui meio que eu cagasso, mas fui. Eu estava pago. Mas sempre tem a chance de não abrir dois, né? Na verdade, a chance é sempre a mesma quando você pula. Não tem problema. É verdade, é sempre que você pula. Mas Marília ou Digley, você prefere que eu te chame como? Ah, não sei. Sei que vocês que sabem. O Marcos me chama de Digley. É, mas é só... Mas é, é. Depende. A galera do meu ano não me chama muito pelo meu apelido. Ficou mais com os bichos e alguns veteranos. Mas qual que é o seu nome artístico agora? Porque a gente teve que escolher aqui o nosso nome artístico quando a gente começou. É, afinal a gente não me ligou. Eu não consigo mais chamar de como faço. É, poucas pessoas ainda me chamam de como faço. Quando eu chamo de como faço, eu acho estranho agora. Então é o Arnone. Bom, de qualquer maneira, Marília, é um prazer ter você novamente aqui conosco. Prazer é todo meu. E hoje, vamos falar de um tema que é Por que o Mundo é Verde? Que foi sugerido por uma ouvinte nossa, né, Marcos? Exatamente, foi sugerido pela Irina, que faz... Terminou mestrado agora, aqui na Eco, na Biologia. E ela pira nessas questões de coevolução, cadeia alimentar, essas coisas de ecólogo, que são realmente muito legais. E ela sugeriu esse tema e conversou um pouco com a gente sobre a pauta. E vamos ver se a gente consegue fazer justas conversas aí. Bom, mas antes de começar, acho que a gente podia fazer aquelas divulgações de redes sociais, essas coisinhas. O que vocês acham? Bora! Bom, se você quiser colaborar com o nosso podcast, que está crescendo cada vez mais e atingindo níveis de downloads e alcance, assim... Estratosféricos! Tem que ser hiperbólico. O maior podcast de ciências da história. O maior podcast da história. Nossa! Ai, gente, eu tô gostando. Mas se você quiser colaborar, basta entrar no nosso Apoia-se, que é o apoia.se barraluciência, ou no nosso Patreon, que é patreon.com barraluciência, e lá você consegue ajudar a gente financeiramente. Assim como a Marília faz. Você é uma das nossas colaboradoras, né, Marília? Sou. E esse mês eu vou tentar colaborar um pouquinho mais. Vamos ver. Já tá colaborando. E qual é a sensação de, assim, agora como colaboradora, dá um depoimento de como é colaborar com esse projeto maravilhoso. Ah, gente, é sério, é muito bom. É muito bom. Porque eu divulgo muito o Alociência pra todo mundo, antes de começar a colaborar. Eu acho que é um projeto muito importante. E a gente que tá aqui dentro da universidade sabe o quão importante a gente divulgar a ciência, sabe, pra quem tá aqui, principalmente pra quem tá fora daqui. E eu acho que, sei lá, o mínimo que a gente pode fazer é colaborar um pouquinho pra ver esse projeto crescer e atingir cada vez mais pessoas. Então, com organização dá pra ajudar um pouquinho pra gente, pra vocês. Eu sei que é bastante e no todo junta, sabe? Você pode ter certeza. Quando eu comecei eu falei, ai, nossa, só isso, que horror. Mas eu sei que, no final, eu acho que ajuda. Então, ajudem, gente, ajuda. Porque o projeto é legal, os meninos estão se empenhando. E ajuda muito. Os microfones que estamos gravando agora são graças à colaboração de vocês. É, que bom. Então, se você quiser, assim como a Marília, colaborar, independente do valor que você quiser, entra lá no nosso apoia-se no nosso Patreon. E uma outra maneira de nos ajudar, colaborar, é, como a Marília falou, divulgar o podcast. Fala pra aquele seu amigo que não conhece essa mídia, que é maravilhosa e tão subestimada aqui no Brasil. É a melhor mídia do Brasil. É a melhor mídia, só que... É a mídia que mais cresce. É a mídia que mais cresce. 2017, o ano do podcast no Brasil. A melhor mídia é a mídia galática. Concordo. Pesquisa se revela. Mas aí tem muitas pessoas que não conhecem, então vai lá e manda um episódio. Você sabe se a pessoa, por exemplo, curte efeito placebo ou curte, sei lá, essas questões mais de medicina e saúde? Manda um desse pra ela. Se ela curte mais ecologia, manda isso aqui que a gente vai falar hoje. Se ela curte qualquer coisa, alguma coisa de ciência, as pessoas geralmente curtem. É, vai lá, pega o celular do seu amigo, instala lá o agregador de podcast, já baixa uns negócios pra ele e manda ele ouvir. Manda no grupo da família. A gente não precisa mais só mandar Lula Freso hoje. A gente não precisa mais mandar essas coisas. A gente pode mandar podcast. Não precisa mandar só Bom Dia. Manda junto com Bom Dia o link, sabe? Bom Dia família, segue um link super interessante pra vocês. E uma outra coisa também é se você, no nosso, qualquer agregador que você usa no seu iTunes, entra lá e coloca lá as suas estrelinhas, o que você acha do nosso podcast. Se colocar cinco, melhor, né? Mas aí vai de cada um, vai da consciência de cada um, quanto vocês querem colocar. Ah, eu não fiz isso ainda. Tem que fazer, colocar as estrelinhas. Entra lá, eu fiz isso com o celular meu e da minha mãe. Ou seja, ele deu cinco estrelinhas. Não sei. Eu era meio bravo. Então, esse dia a gravação não tinha sido tão boa. E também estamos nas redes sociais, se você quiser falar conosco, ver fotos de bastidores. Inclusive, acabei de colocar uma aqui no nosso Instagram. Tem agora no YouTube também, estamos colocando episódios antigos, né? Sim, é maravilhoso. Bom, gente, como que você acha a gente nas redes sociais, Carmelo? Você pode usar o seu buscador favorito e jogar Alociência, sem dar créditos a empresas que já ganham muito dinheiro. Que não nos dão crédito, né? Que não nos dão dinheiro. Mas você pode usar o seu buscador. Ou então você pode colocar a sua rede social favorita, barra Alociência, e tentar nos achar. Provavelmente a gente está lá. E se tiver outro Alociência, sei lá, em alguma rede social que a gente não usa, avisa que a gente vai atrás dessas pessoas. É isso. E lá nas redes sociais você consegue falar conosco, mas você também consegue também pelo nosso e-mail, que é o contato arroba aluciência.com.br Ou pelo seu aplicativo de mensagens instantâneas favoritos. Não dá também não fazer propaganda de nenhum, né? Se você gosta do verdinho, gosta do azulzinho. Gente, eu não ouvi do Ed, vocês não falavam assim. Estou adorando. As coisas estão mudando. O Marcos prometeu um monte de novidades para 2017. Uma delas é essa novidade, a gente falar as coisas mais descontraídas. A gente não lê as coisas. A gente não lê as coisas. A gente fingir que é amigo. Eu vou ler um monte de coisa. Já fiz. E não vou fingir que sou amigo. Poxa, caramelo. Mas aí você entra lá no seu aplicativo de mensagens instantâneas favoritos. Coloca lá no número 11-948-870901 e manda seu áudio, sua mensagem, sua foto. Que aí ou vai para o nosso Instagram ou para o nosso episódio. Enfim, fala conosco por lá. Se você perdeu essas informações, tudo isso e muito mais você encontra no nosso site aluciência.com.br. Bora para o episódio? Bora, produção. Bora. Tchau, tchau. Como de costume, antes de começarmos a discussão aqui, queria lembrá-los que todos os links, materiais e tudo o que citarmos aqui estará disponível na postagem desse episódio. E começar também lembrando que esse episódio vai ter, sei lá, uma hora, uma hora e pouco. A gente não vai conseguir abordar tudo de ecologia e tudo sobre esse tema. A gente vai dar rápidas pinceladas, como diria um professor nosso. Mesmo porque temos uma matéria aqui na faculdade que é ecologia, que fica por mais de um semestre falando sobre isso. Mas vamos começar então. A pergunta do nosso episódio é por que o mundo é verde? E acho que para entender e conseguir responder essa pergunta, acho que primeiro a gente podia entender o que a gente está perguntando. Se você olhar, o mundo é verde. Ou pelo menos já foi mais verde um dia. Com o aumento no último século da população mundial e urbanização, a gente diminuiu drasticamente as áreas verdes existentes na Terra. Mais ou menos assim, a gente ainda tem muita área conservada no nosso planeta. Basta dar um pequeno passeio em qualquer parque, ou mesmo antigamente pegar documentos e relatos de naturalistas mais antigos. Ou mais recentes mesmo, se você olhar uma foto da Terra à vista do espaço. E a gente já tem tecnologia para isso, apesar de muitas pessoas não acreditarem. Que a gente sabe que grande parte dos ecossistemas, principalmente terrestres, são verdes. Isso é, se você olhar numa floresta, você vai ver um monte de planta, é muito verde lá. Mas o que significa dizer que o mundo é verde? Porque dá para responder essa pergunta de uma maneira muito simples. Eu posso perguntar para você, por que o mundo é verde? E você fala assim, olha, o mundo é verde por causa da clorofila e da coloração verde para as plantas. Legal, tá certo? Mas vamos tentar ampliar essa pergunta então. Por que as plantas dominam o ambiente terrestre? Por que tem tanta planta no ambiente natural? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente podia fazer. Acho que uma coisa que o Arnone colocou que é legal é que a gente não vai responder do ponto de vista dos impactos. O que está diminuindo, o que a gente perdeu de Mata Atlântica. Mas sim tentar entender por que, apesar da grande quantidade de herbívoro que a gente tem, a grande quantidade de insetos, a grande quantidade de mamíferos que se alimentam de vegetais, por que é um predomínio na paisagem do verde, um predomínio da vegetação. Então, em outras palavras, por que os herbívoros não acabam comendo tudo? Acho que o foco também é a gente falar de como se mantém tudo isso, a manutenção de todo esse verde na paisagem. Então, é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Para isso, antes da gente entrar na discussão da nossa pergunta, de fato, a gente vai ter que pegar alguns conceitos lá da ecologia e discutir para ficar bastante claro. Porque a gente vai usar o conceito no meio da discussão, e aí para a gente não ter que ficar voltando para dar o conceito na hora, para ficar uma coisa mais simples. Então, vamos começar por cadeia alimentar. Cadeia alimentar, aquela ideia básica que acho que a gente vê muito lá no fundo de dois, lá no fundo de um, volta a ver no médio, que é a sequência de organismos que se alimentam um do outro, passando energia de um para o outro, basicamente. Inclusive, vimos no nosso episódio 7 do Rei Leão. Exatamente. O grande ciclo da vida. Exatamente. Muito bem explicado para o Mufasa. E aí, numa cadeia alimentar, e agora trazendo mais conceitos, a gente tem um produtor, que é por onde a cadeia começa. Esse produtor é o organismo capaz de produzir o seu próprio alimento. Então, por exemplo, um vegetal que faça fotossíntese. Depois desse produtor, a gente tem um herbívoro, um animal que se alimenta desse produtor, que é o consumidor primário. E depois um animal que se alimenta desse consumidor primário, ou seja, um carnívoro qualquer, que a gente vai chamar de consumidor secundário. E essa cadeia não se encerra aí. Ela pode ter um consumidor terciário, um consumidor quaternário, aí depende do tamanho da cadeia. E esses diferentes níveis, ou seja, o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário, a gente vai chamar de níveis tróficos. A gente vai falar de diferentes níveis tróficos durante o programa. É isso que a gente quer dizer quando a gente se referir a esse termo. É legal também lembrar que num ciclo de matéria, ou seja, numa cadeia alimentar, temos também os decompositores, que eles agem durante a cadeia toda. Então, tem decompositor para decompor produtor, para decompor consumidor primário, consumidor secundário e assim por diante. E eu acho que também é legal falar, já que a gente falou desses níveis tróficos, que numa cadeia não é tão vantajoso você ter muitos consumidores terciários, quaternários, e assim por diante, porque você vai perdendo a energia ao longo de toda essa cadeia. Trazendo isso que a Marília acabou de falar, eu quando dou aula de ciclo de matéria e fluxo de energia para os meus alunos, eu gosto muito de fazer com que eles entendam as terminologias, porque a gente usa muito, por exemplo, a palavra ciclo de matéria, que é a matéria girando como se fosse um ciclo mesmo, ciclando. Então, é aquilo que o Mufasa fala. O antílope come a grama, o leão come o antílope, o leão vira a grama e o antílope come. E essa matéria é ciclada, né? Agora, quando a gente pensa em como a energia é transferida de um indivíduo para o outro, aí a gente tem que pensar no fluxo de energia. Por quê? Como o Marx disse, e o próprio nome do indivíduo já diz aqui, o produtor pega energia solar, transforma em energia química, e isso depois ele vai gastar para fazer energia, gastar ATP, energia dele. Nós vamos lá, na verdade, uns herbívoros vão lá, comem a planta e pegam essa energia da planta. A gente vai lá, come um herbívoro e pega essa energia do herbívoro. Como a Marília disse, a energia é um fluxo, ela não é cíclica, ela não é reaproveitada. A gente perde a energia. Então, quanto mais níveis tróficos, ou seja, quanto mais você vai andando na cadeia alimentar, você vai ter consumidor quartenário, quimtenário, sextenário, vai ter menos energia disponível para ele. Porque nível trófico anterior gasta energia. Então, a gente vai perdendo energia ao longo da cadeia. Bom, então vamos tentar começar a responder a nossa pergunta do porquê o mundo é verde. Acho que, por vezes, os cientistas tentaram buscar essa resposta e tal, e a compreensão das cadeias, ela já se deu, a compreensão de como se desenrola a cadeia alimentar, ela já se deu de formas diferentes. E aqui a gente tinha, até a década de 60, era mais ou menos uma ideia de que os responsáveis por controlar o número de indivíduos, a abundância de indivíduos em cada nível da cadeia trófica, era sempre o nível trófico inferior. No caso, o produtor controlaria a quantidade de consumidores primários, o consumidor primário controlaria a quantidade de consumidor secundário. E esse controle, quando a gente fala que ele está controlando, a gente quer dizer que o número de produtores vai limitar o número de consumidores primário. Então, o número de plantas vai limitar o número de herbívoros que tem ali numa determinada paisagem, em determinado bioma, porque se não tem muito alimento, não tem como a população de herbívoros crescer. Isso acontece em toda a cadeia, como o Marx falou. Exato. Então, essa ideia, ela perdurou um tempão. E faz sentido. Se a gente pensar, ué, não tem alimento, a família não pode crescer, porque não vai ter alimento suficiente para essa família. Ok. Só que, em 1960, a gente teve a formulação de uma outra hipótese, que é a tal da hipótese do mundo verde. E de onde surgiu o interesse dessa formulação dessa hipótese? Porque os cientistas, quando eles se conversavam sobre o funcionamento de uma cadeia alimentar, eles perceberam que a ideia de que o nível trófico anterior controlava o nível trófico seguinte, ela não explicava por que o mundo é verde, basicamente. Ela não explica por que os herbívoros não crescem absurdamente e acabam com todos os produtores. Porque se a gente tem alimento suficiente, se tem produtor suficiente, por que os herbívoros não acabam crescendo ainda mais e comendo tudo? Por que ainda tem tanto produtor? E aí, pensando nesse problema, três pesquisadores, que é o Hairston, o Smith e o Slobotkin, em 1960, fizeram a hipótese do mundo verde. E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção, para a galera prestar atenção durante o episódio, é que a gente vai acabar pincelando um pouco de método científico. Por quê? Eles formularam uma hipótese baseada num problema que eles estavam observando. Depois dessa hipótese, eles têm uma ideia. Ah, formulamos essa hipótese tentando explicar um determinado fenômeno. Depois, essa hipótese vai ser colocada à prova. Então, é um teste de hipótese. E aí, depois que ela é testada, a gente desenrola o método científico. Mas é assim, mais ou menos, que funciona a parte de produção de conhecimento científico. Continuando nisso que o Marx falou, a proposta desses pesquisadores, em 1960, foi que o número de herbívoros não era controlado pela quantidade de alimentos, ou pela quantidade do nível trófico anterior, que seriam as plantas, mas pela presença de predadores nesse ambiente. E até então, ninguém tinha dado importância ao papel dos predadores na regulação do ecossistema. E esse foi o grande diferencial da hipótese desses cientistas. E aí, depois disso, veio os testes, né? Acho que é muito legal a gente entender isso. Depois, no final, eu pretendo até discutir melhor. A noção que a gente tem mesmo das relações ecológicas, né? Porque como vocês acabaram de explicar, a gente sempre pensou, ah, se tem muito produtor, tem muito alimento disponível, então os herbívoros vão poder crescer e a população de herbívoros vai poder aumentar infinitamente. Mas por que não aumenta, né? Que a gente chama de bottom-up, né? Imagina que a cadeia trófica é uma pirâmide, no qual a base temos os produtores, e aí você vai crescendo e vai vindo herbívoro, até chegar no topo, assim, que seria o topo da cadeia alimentar, que o Mufasa já diria, que estão os predadores, os consumidores finais, vamos dizer assim. E a gente sempre imaginou que era regulado de baixo pra cima, ou seja, os produtores que estão na base regulariam o resto da cadeia. E aí os cientistas chegaram à conclusão de que, bom, e se a gente pensar ao contrário? Se a gente pensar que, por exemplo, os predadores, que a gente chama de top-down, que a parte de cima da pirâmide, ou seja, os predadores, podem controlar o resto da cadeia, né? E é louco a gente pensar isso, porque quando a gente imaginava que era esse sistema de que o nível trófico inferior ele acabava por delimitar a cadeia toda, a gente podia concluir que caçar leões na África não ia causar interferência nenhuma na cadeia, porque quem programa a cadeia, vamos dizer assim, são os níveis tróficos lá do produtor, do consumidor primário, e o leão, como ele está na parte de nível trófico mais alto, ali um consumidor quaternário ou terciário, ele não vai fazer muita diferença se a gente retirar. Só que faz, e aí essas são as ideias que acabam corroborando a hipótese do mundo verde, como a gente vai ver no decorrer do episódio. Antes da gente entrar nos testes da hipótese do mundo verde, uma coisa que a gente não vai delimitar muito, que a gente não vai descrever muito no episódio, mas que também explica um pouco dessa relação do porquê o mundo é verde, é co-evolução. As plantas, elas têm meios de se defender de predadores, por conta de uma evolução que acontece ao mesmo tempo desse predador, então ele vai lá, é um mecanismo selecionado para que ele consiga predar a planta, a planta tem um outro mecanismo selecionado para que ela consiga se defender desse predador, então ela tem mecanismos que conseguem garantir que ela se defenda. Mas isso é só mais uma questão, que a gente não vai trabalhar muito nesse episódio, mas só para não passar batido, que é um ponto importante, que é a co-evolução, do porquê as plantas conseguem se manter e não são todas destruídas pelos herbívoros. Então, em 1966, o Penny, ele colocou toda essa ideia, essa hipótese em prática, ele fez um teste, o teste das estrelas do mar, né? Então, é um professor também, né? Porque ele era professor, né? Já da universidade. Então, ele foi andando num trecho da costa do Pacífico, nos Estados Unidos, e ele identificou todos os organismos presentes nos costões rochosos, ele identificou e estabeleceu as relações entre eles. E aí ele descobriu que uma espécie de estrela do mar, ela estava no topo da cadeia alimentar daquele ecossistema. Então, ele se questionou o que acontece quando a gente remove essa espécie, essa espécie de estrela do mar, desse ecossistema. Então, o que ele fez? Ele foi andando e retirou todas as estrelas do mar que ele via e foi jogando elas o mais longe que ele podia no mar. E pouco tempo depois de ele ter feito isso, ele já começou a ver o que aconteceu, como aquele ecossistema se modificou. Foi muito rápido, a partir da retirada das estrelas do mar. O número de espécies presentes nos costões, ele caiu de 15 para 8 em um ano e meio. Após três anos da retirada das estrelas do mar, houve um monopólio de uma única espécie de molusco dos costões rochosos. Ou seja, toda a diversidade que tinha ali, acabou. Virou uma monocultura de mexilhão ali. Virou uma monocultura de mexilhão, exatamente. Ele descobriu que um único predador pode regular a composição de toda uma comunidade, de um ecossistema. E esse é um conceito muito importante que a gente vai tratar aqui agora, também, que é o conceito de espécie-chave. E ele faz uma metáfora muito legal, usado na ecologia, essa metáfora de como se fosse uma construção mesmo, não um arco. E que essa espécie-chave, ela é o topo desse arco. E se você retira, todo o arco cai. É tanto que em inglês, a palavra que eles usam é keystone, né? Que seria a pedra-chave. Então, se você imaginar realmente na arquitetura, um portal feito de pedra, tem aquela pedra bem no topo do portal, no ponto máximo da... Bem central. Bem central da semicircunferência, se é que a gente pode chamar assim. E aí, na hora que você tira, desabaria tudo mesmo. Sim, exatamente. E aí ele fala no vídeo, né? Que é um dos vídeos que a gente se baseou para fazer o programa. Que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Se você levar em consideração que as espécies, elas geram impactos diferentes no ambiente em que elas vivem. Então, essa coisa de espécie-chave é bem importante. E isso é visto em muitos ecossistemas ao redor de todo mundo. E aí é legal a gente perceber que, por exemplo, você que nos ouve agora fala assim, ah, mas ele tirou uma estrela do mar, e o que que isso aconteceu? A gente pode achar que a estrela do mar não é um predador tão voraz. Mas tem vídeos mostrando, inclusive vai estar um vídeo linkado na nossa postagem, que a estrela do mar é um predador muito voraz. Tanto que no vídeo tem a estrela do mar e ela correndo assim, correndo assim, entre aspas, né? O vídeo está acelerado. É muito legal esse vídeo. Correndo atrás de mexilhões, assim. E ela come tudo mesmo. E eu acho muito louco. Quando eu comecei a estudar isso para o episódio, como a gente retirar um predador do topo de cadeia acaba ferrando a cadeia inteira. Ou seja, virou uma monocultura, né? Virou um lugar de uma população única, porque se tirou o último nível trófico da cadeia. Não é intuitivo. Sem contar também que o Paine fez diversos outros estudos. Então, por exemplo, como ele chegou à conclusão de que a estrela era a espécie-chave? Ele tirou a estrela e viu que as populações se modificavam. Aí ele foi em costões próximos da região e tirou outras espécies do costão. Então, ele fez esse experimento com várias outras espécies dessa cadeia alimentar. E ele viu que o sistema não mudava muito. Que o que fez o sistema mudar mesmo foi a retirada do predador de topo. Que, no caso, era a estrela do mar. Isso mudou completamente a forma como os ecólogos ao redor do mundo viam sistemas e cadeias tróficas. Antes você imaginava que a regulação era feita do produtor para o consumidor final, assim. Para o predador. E agora você vê que não. Esse efeito do predador para o produtor tem muita importância também. E aí você acaba por modificar o modo como você faz seus estudos mesmo. Talvez até maior, né? Eu acredito, depois que eu estudei também, é muito maior se você tira a espécie-chave. Porque tem muitos locais que se a vegetação é totalmente destruída, ela consegue se recompor, assim. Ou então a gente consegue trazer, recuperar essa vegetação de alguma forma. E aí todo o ecossistema, ou parte dele, consegue se reconstituir, se recompor. Agora, se você tira a espécie-chave, a modificação é muito grande, né? Você vai ter que reintroduzir essa espécie-chave para que tudo volte ao normal. E tem outros experimentos, né? Que a gente vai falar também. Que o Penny fez. Teve um bem legal, que foi comparar lugares, ilhas, que tinham lontras e ilhas que não tinham lontras. Então, qual é a cadeia nesse exemplo, né? São lontras que predam os ouriços e os ouriços que comem os kelpes. É certo? É o correto? Falar assim, kelpes? É uma alga, né? É, mas é o nome dela, kelpes. É que é famoso, as famosas florestas. As florestas, exato. Bom, a Marília vai explicar melhor a cadeia, mas eu lembro que quando falou que, ah, por exemplo, os ouriços comem as algas, você imagina a alga, aquela alguinha pequena que você vê no costão, né? Não, essas kelpes, elas têm de 5 a 20 metros, assim. Elas formam verdadeiras florestas subaquáticas. Exato, elas são enormes. E, enfim, nesse experimento, eles compararam, então, as ilhas que tinham as lontras e as ilhas que não tinham as lontras. Então, nas que tinham as lontras, elas controlavam a população de ouriços, né? Porque as lontras comem os ouriços. E você via uma grande quantidade de kelpes naquela região, né? Em volta daquela ilha. Então, tinham grandes florestas de kelpes onde as lontras habitavam. Já nas ilhas em que as lontras não estavam lá, e eles retiraram as lontras do lugar também, o que aconteceu? As florestas de kelpes sumiram quando os pesquisadores mergulharam, eles viram o mar de ouriços que tinham embaixo, assim, na areia. Era muito ouriço, tinha muito. Então, não tinha esse controle da população de ouriços pelas lontras, e os ouriços comeram todos os kelpes que tinham na região. E é muito bonito a gente pensar que tem um outro experimento que seguiu com esse, que é do James Estes, que, inclusive, trabalhou junto com o Peine nesse experimento que a Marília descreveu agora, que o James Estes começou a perceber que, em alguns locais, as lontras tinham uma razão específica para estar diminuindo. E aí ele começou a tentar achar qual era essa razão para a lontra estar diminuindo. E ele percebeu, com o auxílio das pessoas, que quem estava predando as lontras eram orcas. E ele ficou meio... Falou, ué, o que está acontecendo? Porque a orca não come lontra. Por alguma razão, elas estavam comendo as lontras. E aí, o que acontece? Quando a orca come a lontra, a lontra diminui a população, aumenta a população de ouriços e diminui a população de algas. E aí, por que isso está acontecendo? Por que as orcas estão comendo lontra? Porque, desde a Segunda Guerra, as baleias, que eram os alimentos das orcas, começaram a ser muito caçadas, causou um desequilíbrio gigantesco na cadeia, porque acabou o alimento das orcas e as orcas foram buscar um outro recurso, que passou a ser as lontras. E aí, olha o que a caça de baleia causou com a cadeia toda. A orca mudou o alimento e começou a caçar lontra. Tudo isso resultou numa diminuição das florestas de kelpes. E as florestas de kelpes são dos maiores sequestradores de carbono que a gente tem. Então, grande parte do efeito de acúmulo de carbono na atmosfera acaba sendo causado pela diminuição da população dessas algas. E tudo isso começa quando os caras estavam caçando baleia lá durante a Segunda Guerra. Ou seja, consequências enormes, né? Muitas coisas ali envolvidas por causa de caçar baleias. Caçar baleias, às vezes por causa do óleo da baleia, umas razões, assim, superficiais que levam a, sei lá, consequências gravíssimas para a nossa espécie, né? E acho muito legal, quando eu estava vendo esse exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante, é que isso mostra exatamente como o equilíbrio das cadeias tróficas ou das teias, né? Um conjunto de cadeias. É muito dinâmico, porque até o momento, a Marília tinha falado lá do experimento, ele tinha visto kelps, ouriço, lontra. Eram, nesse caso, três níveis, né? Aí você adiciona um nível, só as órgãs. Então, você passa a ter mais um nível trófico. Então, a pirâmide passa a ter um andar a mais. E aí, o andar de cima controla o andar de baixo, que controla o andar de baixo, que controla o andar de baixo, que controla o andar de baixo. Então, se você, sei lá, está no décimo andar e você mexe no nono, o nono vai meio que desregular e isso vai fazer com que o oitavo andar aumente de população. E aí, o sétimo andar vai de baixo. E assim vai indo. E é muito legal, porque são várias coisas interdisciplinares, né? A gente falou aqui agora só de cadeias, mas esse equilíbrio dinâmico faz com que tenha, aumente competição, aumente vários outros tipos de interação entre os organismos. Isso aumenta, por exemplo, predação, competição. Então, esse equilíbrio de sistemas dinâmicos é uma coisa muito difícil a regulagem, né? Porque quando a gente usou o exemplo da Keystone lá, que é um monte de pedra, só que imagina que essas pedras agora são dinâmicas, elas são de tamanhos diferentes, são de tipos diferentes, de materiais diferentes. Então, você manter toda uma estrutura em pé utilizando essas coisas tão dinâmicas, isso afeta muito o ecossistema como um todo. E uma coisa que é muito bonita, várias vezes a gente é tomado na sala de aula o aluno perguntar, mas qual que é a importância de ver isso daqui, né? Pra que que eu quero saber que, sei lá, a baleia funciona desse jeito ou que existe um grupo de mamíferos que é aquático e tal. Porque a gente compreendendo todo o papel da baleia, como ela funciona, o que que é esse bicho, a gente evita de cometer erros, como caçar esse bicho num momento, ou numa cadeia que ele não devia ser caçado, e causar as consequências gigantescas como a questão do carbono que eu falei e outras questões que a gente vai discutir mais pra frente. E com tudo isso, o Payne e o James Estes elaboraram, que foi o cara que ajudou ele nesse experimento, que esse experimento, só pra falar, também durou anos, até ele ver o lance da lontra que a Marília descreveu, até ele sacar qual que era a colocação da orca, isso levou vários anos. Isso trouxe um outro conceito, que é o conceito que a gente chama de efeito cascata. Então, uma coisa que é um pouco do que o Arnone falou, uma pequena mudança no topo da cadeia vai desencadear um efeito cascata e que vai alterar a formação e a abundância dos indivíduos de todos os outros níveis tróficos. Exato, que a colocação de uma espécie como a orca, ela afeta direta e indiretamente todas as outras espécies que estão dentro dessa cadeia, específica e de toda a teia em que essa cadeia está inserida. é muito sério, muito, muito grave. Uma coisa que o Marco falou, do Marx falou, desculpa, a gente usa nome no apelido, o Marx falou, por que que os alunos dele devem saber dessas coisas? Tem um estudo muito legal, que ele é espanhol, que ele relaciona o imaginário dos animais com o quanto as pessoas pensam sobre conservação daquele animal. Então, animais de topo, em geral, são animais grandes que dão medo e que podem te comer em algum momento. Tipo, tubarões, que não necessariamente vão te comer, mas se você estiver lá, ele pode te comer. Ursos, que também, se você estiver de boa, ele não vai te comer, mas ele pode te comer. Lobos, que se você também tiver com a perna machucada, ele pode te comer. E essas outras coisas. Na verdade, tudo que for maior que a gente pode comer a gente em qualquer momento. Na verdade, até o que for menor. Dependendo da sua situação, a gente vai vacilando. Exatamente. E aí, as pessoas têm uma noção de que esses bichos são maus, cruels, e que eles não precisam de proteção. Então, quando vem, tipo, ah, vamos salvar os tubarões. Mano, o tubarão não precisa de proteção. É um tubarão. Eu preciso de proteção do tubarão. O urso não precisa de proteção. E aí, é importante, então, você entender qual que é o papel desse bicho, porque se você for ver muito do que é caçado aqui no Brasil, por exemplo, a onça-pintada. a onça-pintada é muito caçada, sendo que é um bicho, é um bicho que pode te atacar, mas que ele também é um topo de cadeia ali, importante. E eu não sei se tem muito a ver com o que você está falando, mas eu acho que até dessa visão das pessoas em relação à proteção dos grandes predadores e tal, eu até costumava ter um pouco dessa visão antes, que quando você vê uma cena, vai, de algum bichinho sendo predato, um coelhinho sendo predato, alguma coisa, você fala assim, nossa, que dó dele, mas por que que o lobo vai fazer isso, mas por que que ele está fazendo isso assim? Porque ele precisa se alimentar e não é só por isso, porque ele está regulando todo um sistema ali que é muito importante que ele esteja ali e que ele esteja fazendo aquilo, que ele esteja comendo aquele animal. E as pessoas normalmente têm dó, né? Ficam meio, ai, que dó, que horror. Que malvada. É, que malé. Uma coisa que eu queria trazer, que eu achei muito interessante quando eu estava lendo esse estudo do Penny e do Estes, que a Marília explicou, dos ouriços e das lontras, foi um pouco como que foi feito todo esse estudo, como que foi feito todo esse trabalho, né? Primeiro que a discussão entre esses dois pesquisadores foi feita num bar numa ilha no Alasca. Isso já começa muito bem, né? Segundo, que é engraçado, porque foi um acaso muito feliz, porque o Penny trabalhava com ouriços e o Estes com lontras. e eles não tinham muita familiaridade muito um com o bicho e do outro, cada um sabia mais do seu. E aí a junção desses dois, eles trabalham em conjunto que fez com que eles pudessem entender como que funcionava toda essa cadeia. E é muito isso, né? De mostrar como a ciência é colaborativa e como cientistas que têm diferentes conhecimentos conseguem desenvolver as pesquisas. Não, e tem outra coisa. A parte do experimento que a Marília descreveu, ela foi um acaso feliz por isso que o Arnone falou e por outra razão. o James Estes, ele não tinha o menor interesse de fazer esse trabalho com o KD. Ele ia lá estudar lontra, fazer alguma coisa com fisiologia de lontra, ele era um estudante de pós-graduação. E o Penny falou assim, nossa, que trabalho chato, você não quer ver tal coisa que é muito mais legal? Aí o James Estes falou, tá bom. E foi assim que surgiu o trabalho que corroborou a hipótese mais importante da ecologia. Tô fazendo nada, né? Eu acho que antes desse tá bom, virou um... Se liga, meu animal come teu! Eu tenho certeza? Ah não, agora tá bom. Agora, um outro ponto que eu queria chamar muita atenção, e isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas e mais legais que dá pra puxar do nosso episódio, pelo menos ao meu ponto de vista, é, legal, vamos pensar que os ecólogos estudam a natureza e como os organismos estão se relacionando. E aí você pega esses estudos agora que o Marques e a Marília trouxeram. Aí você fala assim, ah, se você eliminar a Kelps, acontece isso, se você eliminar o Ouriço, acontece aquilo, se você eliminar a Lontra, acontece uma terceira coisa. E aí o que você que tá nos ouvindo pode pensar? Nossa, esses pesquisadores vão então no lugar e matam todas as Lontras, né? Vamos ver como que é o lugar sem Lontras. E não é muito isso que acontece, né? Assim, em muitos casos os pesquisadores precisam fazer intervenções de tirar ou recolocar alguns organismos, mas nesse caso, por exemplo, o que aconteceu foi o seguinte, era um conjunto de ilhas ali, também construído como um arquipélago, não sei se era um arquipélago, mas, enfim, era um conjunto de ilhas. Normalmente, é assim que chamam mesmo. E aí, tinha navegações entre essas ilhas e essas navegações acabaram por diminuir a população de Lontras muito da região, por caça, por vários motivos. E aí, em alguma dessas ilhas a população de Lontras conseguiu se restabelecer e voltou a níveis altos, assim, níveis bons. Em outras ilhas, elas sumiram, sumiram completamente a população de Lontras. Então, o que os pesquisadores fizeram? Falaram, ah, que legal, a gente quer ver a influência da ausência ou presença de Lontras, vamos fazer assim, vamos numa ilha que tem Lontras e vamos numa ilha que não tem Lontras, que a gente sabe que um dia teve, mas hoje não tem mais. É, eles aproveitaram essa situação, viram o que acontecia e aproveitavam e criaram ali o controle e o experimento deles, basicamente. Então, eles não retiraram, eles não retiraram as Lontras, né? É, sim, alguns... Sim, isso tem que fazer igual o da Estrela do Mar. É, alguns estudos os cientistas realmente alteram a paisagem, vai lá, tira determinada espécie, introduz determinada espécie, às vezes corta, desmata uma vegetação controlada e tal, mas eu achei legal, porque nesse caso eles não precisavam fazer muitas intervenções, né? O próprio histórico do lugar eles conseguiam ter um parâmetro entre um e outro. Eu vi um outro estudo que eu achei muito legal também, que eles estavam tentando ver essa ausência ou presença de predadores, porque como eu falei, não é uma coisa fácil de se fazer, né? Você tirar predadores do local. E aí na Venezuela aconteceu uma coisa parecida, tinha uma vegetação gigantesca e aí precisavam fazer uma hidrelétrica e aí alagaram uma área gigantesca, gigantesca. Só que era um terreno irregular, então algumas áreas ficaram expostas, assim formando pequenas ilhas também, nessa grande represa. em alguma dessas ilhas os predadores foram completamente eliminados quando encheu de água, completamente. Então a gente tinha ilhas que tinham esses predadores e ilhas que não tinham os predadores de topo, que a gente chama. Nas ilhas que tinham os predadores de topo, o ecossistema meio que se regulou, né? A comunidade se regulou, porque a gente já explicou que o efeito cascata um vai controlando o outro. Nos pedaços de ilha, nas porções de terra que os predadores foram completamente eliminados, a vegetação dessa ilha mudou muito, primeiro que não tinha mais serrapilheira no chão, ou seja, matéria orgânica, né? Animais mortos, folhas mortas, ou folhas secas que caem e formam todo esse adubo que a gente pode chamar assim, tinha diminuído. As vegetações que eram bem fechadas começaram a ficar muito mais abertas, por quê? Porque os herbívoros começaram a dominar o local e sim, se alimentar como se não houvesse amanhã. Então eu acho muito legal quando a gente consegue desenvolver modelos experimentais, na verdade a natureza já desses modelos, a gente só vai lá e analisa. Eu vou aproveitar esse gancho que o Arnone colocou aí do método que os ecólogos usam para trabalhar e vou fechar aquela coisa que eu falei lá no começo do episódio, quando eu falei um pouquinho de método científico. Eu tinha falado que eles elaboraram uma hipótese e que essa hipótese precisava ser testada. E esse foi o grande trunfo do Paine, né? Ele pegou a hipótese que os três professores tinham elaborado e testou e obteve um resultado nessa hipótese. E aí o que ele e outros pesquisadores fizeram? Fizeram esse experimento com outras cadeias alimentares, outros organismos, retiraram outros predadores de topo, fizeram várias variações e foram repetindo experimento atrás de experimento para ver se essa hipótese era confirmada ou rejeitada. Se desse outro resultado, eu ia pegar essa hipótese e jogar fora, porque é isso que a ciência faz. Ou, no caso, ela foi sendo corroborada, que a gente fala, ou seja, ela foi sendo confirmada, então ela foi só se fortalecendo. E aí não adianta o cara falar assim, ah, mas eu não acredito que o efeito de você tirar um predador de topo é esse. E aí, desculpa, mas não adianta nada você acredita ou não, pouco importa, porque os dados de vários experimentos estão sendo replicados e estão mostrando isso. E aí, se você for um cientista, você pode ir lá também e fazer esse teste, ou observa os parâmetros que eles utilizaram, replica esse teste com outras variáveis, etc e tal, e você vai, provavelmente, obter resultados semelhantes. Se não for, a gente tem que discutir porquê que não é. Mas não é uma questão de crença, e sim uma questão de evidência e elaboração em cima da evidência. Isso, inclusive, acontece, assim, e aconteceu, porque como a gente estava falando, antigamente os ecólogos achavam que as pressões vinham de baixo para cima, né? A partir do momento que agora começou a desenvolver o pensamento de que de cima para baixo também influencia, isso mudou a forma como os ecólogos cientistas entendem o mundo, isso fez com que várias espécies-chaves fossem encontradas ao redor do mundo. Não é que antes não tinha espécies-chaves. Sempre existiram, só que a gente não sabia que elas estavam ali, né? Exatamente. E a importância delas. Exato. Então, isso foi fundamental, assim, para que isso fosse replicado ao redor do mundo. isso também é uma coisa que torna muito questionável as conspirações contra a ciência em geral, contra dados científicos, que um professor aqui da USP uma vez falou para mim, e eu achei muito legal, que o grande barato da ciência é você desbancar o que se sabe, assim. Você conseguir fazer um experimento que fala assim, não, 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 tem alguma coisa errada aqui, ó, na, sei lá, na teoria da gravidade. Não, 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 que isso, a teoria da gravidade é uma furada. Eu descobri aqui, ó, Sato e 300 mil colaboradores, descobrimos que é uma furada. Na verdade, a Terra está subindo e as coisas estão cadindo. E, assim, se a Terra estivesse subindo, provavelmente essa pessoa que fez essa furada já estaria, assim, orgulhosamente balançando o seu seu texto publicado na Nature e falando, ah, desbancamos a teoria da gravidade ou desbancamos a teoria do mundo verde. Mas, na real, que se não tem, é porque o paradigma vigente, ele é, de fato, verdadeiro, verdadeiro não, mas ele é, de fato, mais aceito ou, não sei, não tem outro. As pessoas têm mania de achar que os cientistas são um grupo que está unido para esconder uma verdade contra o resto da população em muitos casos. Ah, e antes a gente tivesse unido, na verdade, né? Exatamente. Antes a gente mentiu o outro, a gente quer mais é falar que o paper do outro está errado e o meu está certo. Começa uma briga violenta quando isso acontece. As pessoas, às vezes, comentam que, ah, a ciência se orgulha muito de falar que ela pode negar o seu conhecimento prévio. Cara, é para se orgulhar mesmo, acho que essa é uma coisa maravilhosa da ciência e a gente fala assim, pô, estava errado o conhecimento que a gente tinha, o que a gente propôs agora é melhor. E isso, se isso não for um dos maiores trunfos da ciência, eu não sei qual que vai ser. Acho que nem estava errado. Nossa, o que a gente acreditava anteriormente, olha, temos novas tecnologias, novas descobertas, novas análises, novas evidências, olha, a gente vai melhorar esse conhecimento que a gente já tinha. Eu gosto muito disso que vocês fazem, sabe? Todo programa vocês tentam, tipo, tentam não, vocês conseguem provar que a ciência é muito importante e é nela que a gente tem que confiar e atrás dela que a gente tem que ir atrás, mesmo com essas mudanças, sabe? Porque isso faz parte do que a ciência é e a gente tem que entender que essas coisas mudam e que sempre está mudando e sempre está melhorando para a gente entender cada vez mais e enfim. Legal, isso aí não corta não, viu, Edson? Dando continuidade, temos mais exemplos também de outros experimentos que aconteceram, né? Sim, tem um bem legal dos lobos em Yellowstone nos Estados Unidos, esse é bem bacana, é bem conhecido na verdade. Lá em Yellowstone, uns tempos atrás, acho que uns 20 anos atrás, não tinha lobos, a população de lobos caiu ao longo dos anos, né? E por conta de caça, enfim. E aí toda a paisagem do local mudou muito, porque qual é a cadeia nesse contexto, né? Os lobos, eles se alimentavam dos cervos e os cervos se alimentavam das plantas. Então os lobos, eles controlavam as populações dos cervos do local. Quando diminuiu muito a quantidade de lobos no local, aumentou a quantidade de cervos e os cervos, eles comiam, eles mudaram o comportamento deles, isso é muito interessante de ver, que muitos estudos mostram isso, que mudam o comportamento dos herbívoros. Então eles costumavam ficar em uma determinada região, eles passaram a ocupar outras regiões, eles comiam vários tipos de plantas, começaram a comer outros tipos, enfim, eles aumentaram a diversificação alimentar deles, enfim. Aí o que aconteceu? As plantas começaram a diminuir muito nesse local e a paisagem mudou drasticamente. Então o que aconteceu? Eles reintroduziram, os cientistas reintroduziram as espécies de lobos no local. E aí tem até duas imagens diferentes de Yellowstone, como ela era antes e como está agora, depois da introdução dos lobos. E na época que foi tirada atualmente, onde teve a introdução dos lobos, a vegetação é robusta, as plantas jovens conseguem se desenvolver porque os cervos comiam as mudas das plantas. Então só tinha árvores muito velhas antigamente, quando não tinham os lobos. Porque os cervos comiam as mudas e elas não conseguiam se desenvolver porque as plantas morriam, os cervos comiam. E naquela imagem mais antiga, que é aproximadamente 20 anos atrás, em que não tinham os lobos, a vegetação é rala, as árvores presentes eram muito velhas, a quantidade de cervos era muito grande. Então mudou muito a paisagem do local e além disso também teve uma outra consequência naquele que a gente estava falando de teia trófica e tal, outras cadeias que estão envolvidas, outras espécies envolvidas, mudou até o deslocamento do rio na região por causa da presença de castores. Isso é louco porque quando não tinham os lobos, tinham muitos cervos, não tinham muitas árvores e muitas plantas, os castores não estavam mais na região porque eles dependiam dessas plantas e tudo mais. E aí quando os lobos voltaram, os castores também voltaram junto. Então quando começou a mudar já o habitat ali, os castores voltaram e eles começaram a mudar o curso do rio porque eles estavam construindo ali as... Como é que chama? Aquelas coisas assim? Dicas de castores? É. Eles voltaram a construir e aí voltou até rio onde não tinha, sabe? Onde o rio secou. E você falou, nossa, mudou tudo, mudou completamente a paisagem do local. Isso é muito legal. Eu tenho mais um exemplo que eu achei sensacional que inclusive foi um trabalho do James Estes também, só corrobora a hipótese que a gente está trabalhando no episódio, que esse aconteceu, acontece, na verdade, na África. Está tendo uma diminuição muito grande de grandes predadores, ou seja, leões, né? E eles, por caça mesmo, e por conta dessa caça aumentada, algumas das suas presas, no caso, os babuínos, estão aumentando muito a população. Então, você diminui a quantidade de um predador, aí é feito cascata, como a gente discutiu. Os babuínos aumentam a população. E aí, como a Marília falou, em alguns casos, pode mudar o comportamento do animal, que foi o que aconteceu com esses babuínos. Eles passavam a maior parte do tempo nas copas das árvores, comendo frutos. Agora, que não tem leões que os predem, eles vão passar a ficar mais tempo no chão, inclusive tornando-se onívoros. Eles passaram a comer pequenos animais e tal. O que aconteceu com isso? Como eles passaram a comer mais outros animais, algumas plantas começaram a aumentar em quantidade. Uma dessas plantas que aumentou em quantidade se chama Neem Tree. E essa planta começou a ser mais predada por insetos, porque foi a planta que mais aumentou. Só que é uma planta que possui uma série de metabólitos que são prejudiciais para o inseto. Então, as borboletas, particularmente, que comem essa planta acabam morrendo e acabam se prejudicando. Então, olha o efeito em cascata gerando a cadeia toda. E depois, um outro efeito ainda mais grave, pensando na nossa espécie, é que o aumento da população de babuínos fez com que essa população de babuínos ficasse ainda mais próxima fisicamente das populações humanas dessas regiões da África, o que facilitou a propagação de alguns vermes, que no caso é o Ancelostoma do Denali, que é o causador da Ancelostomose, para a população humana. Então, o aumento da população de babuínos facilitou o contato aumentado da população humana com esse verme. Então, mais humanos com Ancelostomose. E, além disso, os babuínos, que agora estão mais no chão, passaram a predar maior quantidade dos plantios agrícolas das populações humanas. então, acabando com a agricultura humana, o que as populações africanas fizeram? Tiraram os seus filhos das escolas porque eles precisavam de mais gente cuidando da agricultura para evitar que os babuínos continuassem predando. Ou seja, prejudicou diretamente a educação das crianças das populações africanas porque as pessoas estão caçando leão. Que cenário trágico, cara! teve um impacto social. Além de todo o impacto ambiental, ecológico, tudo a gente vê o impacto social nesse caso. E é absurdo. Que é praticamente o impacto direto na sociedade. E, de fato, eles estão falando que é assustador, mas eu fiquei tão empolgado quando eu estava lendo que eu falei assim, mano, olha a função, a importância da gente entender por que o leão é importante ali naquela cadeia. As crianças estão deixando de estudar. Entender o sistema, né? Entender o sistema. Olha que coisa louca. e falar que biologia não é importante? Olha, acho que se algum aluno chegar para mim e falar isso um dia, eu vou falar assim, para um pouquinho que eu tenho um episódio aqui de um podcast para dar para você. Você vai ouvir e aí depois você vem conversar comigo se você acha que biologia não é importante, né? Maravilha. Eu tenho outro exemplo. Por favor. Na verdade, eu achei que esse exemplo não cabia aqui, mas eu vi um videozinho que depois eu vou até dar nas minhas dicas sobre biodiversidade e tal, a importância dela. É bem legal. e aí tem algumas espécies-chaves que não são só carnívoras, né? A gente tem vários tipos de espécies-chaves dentro de uma teia alimentar e tal. E uma espécie-chave pode ser até um herbívoro. Então, o que acontece? Eu gosto muito de girafas, eu não sei, a maioria das pessoas que me conhecem sabe disso. Então, já tem eu e tem a Tibur, que gosta muito de girafa aqui, que vem participar também. A Luísa participou do episódio de cuidado parental, inclusive ela falou que tem uma tatuagem de girafa. Ela tem, ela tem. Quase morri quando eu vi. Eu vou fazer um episódio só sobre girafas. Meu Deus, gente! Não faz comigo como aguente. Mas, enfim, eu gosto muito de girafas e as girafas, elas comem acássias, que é uma leguminosa predominante na África. Tem várias espécies de acássias e uma delas é preferida das girafas. Um grupo de pesquisadores estava preocupado com essa questão das girafas comendo as acássias e tal, e isolou uma área para preservar essas espécies de acássias. E essa área isolada, as girafas não conseguiam entrar. E aí, depois de um tempo, eles observaram que as espécies de acássias nessa área preservada, elas estavam morrendo. As árvores estavam morrendo. E aí, eles foram estudar o que estava acontecendo e por que as árvores estavam morrendo. Enfim, depois de muitos estudos, eles descobriram que quando a girafa come a acássia, quando ela está ali se alimentando dela, nesse processo, a acássia, ela acaba produzindo metabólitos secundários contra essa herbivoria da girafa. E aí, depois de um tempo, a girafa para de comer aquela acássia por causa desses metabólitos e vai para uma outra árvore. um outro indivíduo da mesma espécie. E esses metabólitos são muito importantes porque eles evitam com que formigas predem também a acássia. Então, o que aconteceu nessa área preservada? As girafas não iam comer as árvores e as árvores não produziam esse metabólito secundário. E aí, o que acontecia? As formigas vinham e acabavam, destruíam toda a acássia. Estava morrendo tudo, estava morrendo mesmo, porque a girafa ela poda só as acássias. Ela vai, ela come alguns ramos quando, por causa desses metabólitos e também por causa do deslocamento dos animais, ela vai para uma outra região e pega, preda outras árvores, se alimenta de outras árvores. Só que na região em que tinha esse isolamento, não tinha o metabólito nas árvores, as formigas acabaram com tudo. Então, o que eles fizeram? Acabaram com esse isolamento e deixaram as girafas entrar para poder preservar as acássias da região. Mais uma vez, é importante entender todo o sistema. Exato. Toda vez que a gente, vocês estão falando agora de vários exemplos, eu li vários exemplos também, sempre que acabo de ler esses exemplos, eu penso naquele jogo, acho que é Genga, que é um monte de pecinha de madeira empilhada assim, cada um tem que ir tirando uma. Eu imagino muito isso, você vai tirando, vai tirando, vai tirando, até que uma hora chega e o sistema fica insustentável e cai tudo. Se você tira uma pecinha ali, tudo já era, cai tudo. Bom, só para recapitular então, a gente começou um pouco de introdução sobre a nossa pergunta, por que o mundo era verde, aí falamos um pouco de cadeias e teias alimentares, falamos um pouco da hipótese do mundo verde, sobre os testes de hipótese do Paine, do Estes e de outros autores, e acho que agora a gente podia ir um pouco mais para a parte de conclusão, de tentar responder então por que o nosso mundo é verde e os desobramentos que isso traz, né? Acho que uma primeira questão aí é por que fica uma paisagem tão verde, porque os predadores acabam limitando a chance dos herbívoros de predarem tudo, basicamente, assim, resumindo o episódio em uma linha de word, pelo próprio efeito cascata. Acho que lá de cima os predadores de topo, como a gente falou no decorrer do episódio, acabam limitando os outros predadores, os outros consumidores dos níveis tróficos inferiores, e isso acaba limitando lá no nosso consumidor primário, que impede que ele coma todo o verde que tem na paisagem, e a paisagem fica predominantemente verde, vamos dizer assim. Isso fez a gente entender também que se eliminar o topo de uma pirâmide, você pode acabar por eliminar a base dela também, né? Sim, e isso é visível mesmo em imagens, né? Num dos vídeos que a gente se baseou, tinha imagens em que, do habitat em que tinha o predador, onde havia a presença do predador, e o mesmo habitat onde não tinha o predador, então o aspecto visual do ambiente, ele muda drasticamente, né? Então você, é nítido que tem uma perda de biodiversidade, né? O ambiente fica mais feio, ele fica mais cinza, ele fica, ou de uma cor só, né? Não fica bonito, né? Não fica rico. É, na biologia, a gente preza muito pela biodiversidade, né? Sim. Então, essa retirada das espécies-chave de um ecossistema, ele pode resultar em diferentes impactos, isso é muito importante, né? Impactos ambientais no ar, no solo, impactos na água, até no ciclo de queimadas da região, uma região que tenha queimadas, né? Impactos no aumento de pestes e doenças, como o Marcos citou no exemplo dos carnívoros da África. Então, tem inúmeros caminhos ruins que essa história segue quando você tira a espécie-chave do ecossistema. E por isso que é tão importante novamente a gente estudar o sistema e conhecer, porque eu lembro de uma aula de ecologia que a gente teve aqui e o professor foi mostrar uma teia trófica, que é uma junção de várias cadeias que formam uma teia trófica. E assim, é uma infinidade de linhas, assim, ele colocou tipo 15 pontos e esses 15 pontos eram ligados de assim, infinitas maneiras. Então, de novo, esse equilíbrio é muito dinâmico e muito sutil. o que a gente abordou aqui foi só um dos efeitos, que é o efeito do predador no resto da cadeia. Mas, enfim, a gente pode fazer outros episódios que mostram o efeito, por exemplo, dos produtores, tem a questão da predação, tem a questão da competição, tem a questão, por exemplo, da resiliência do ambiente, que eu acho muito legal, que é um tema também que a gente pode falar. Acho que a parte de conservação é um tema que por si só daria muitos episódios. Ai, estava faltando isso, ainda bem que chegou essa parte. Podemos concluir agora. Agora acabou o episódio. Bingo. É, se você estava com o seu bingo aqui, já pode, eu já falei maravilha, então? Acho que não. Ainda não, mas vai falar. Já está gravado. Mas, só para concluir, deixar claro que faremos outros episódios de conservação, inclusive de projetos de conservação e de outros temas de ecologia para abordar diferentes aspectos sobre o equilíbrio de um ecossistema e do meio ambiente. Posso só falar mais uma coisinha? Por favor, ainda tem mais? Não, eu acho que tudo isso faz a gente pensar como que a gente impacta o nosso planeta, como as atitudes que a gente tem voltam para a gente. A gente acha que não, mas vai voltar para a gente e são consequências enormes, né? Numa simples atitude, caçar uma baleia, jogar uma estrela do mar de volta para o mar, enfim, caçar um leão, coisas que parecem pequenas, vai tirar um só, vai tirar, mas se você parar para pensar aqui, a pirâmide também faz sentido, né? Então, no caso dos grandes predadores, eles estão lá em cima e eles também estão em menores quantidades, né? Por isso que eles estão no topo da pirâmide, uma pirâmide, o topo dela é menor, é pequeno, então eles têm em pouca quantidade. Se você tira poucos, já é o suficiente para você acabar com todo o resto. Então, a gente tem que pensar muito, tem que estudar, e por isso que é importante estudar todas essas relações e pensar em como a gente impacta o nosso planeta. Uma coisa que a Marília acabou de falar, e eu acho muito legal, é o impacto que nós temos, mas a gente tenta, de alguma forma, minimizar esses impactos criando algum projeto de conservação. E muitos dos projetos de conservação, eles giram em torno dessas espécies, de algumas espécies-chaves, que elas são escolhidas por N fatores, desde importância psicológica, até número na população, até fofura, impacto, qual é a palavra? Emocional, que eu posso usar? Impacto emocional? Afetivo. Afetivo é a melhor palavra que você podia usar, cara. Impacto feupul. Fala um pouco mais, então, de conservação, você que está trabalhando mais perto de uma. Não, estou trabalhando diretamente com o Instituto que faz um projeto de reintrodução de um papagaio, papagaio de peito roxo, no Parque Nacional das Araucárias, que ele foi extinto lá na região por, sei lá, o bicho é fofinho e as pessoas pegavam para o trá. Basicamente é isso. Ninguém come, ninguém caça, eles pegam e vendem. Então, em geral, você pegava filhotes assim, ninhos, pegava os ocos de árvore, pegava 10 filhotes, vendia, sei lá, preços mínimos, 50 reais das filhotes, desses 10, um sobrevive e fica atrás das grades. E agora está tendo esse projeto de reintroduzir esses papagaios e eles têm uma função ecológica bem grande, principalmente na dispersão de sementes, na alimentação da galera, dos predadores. Tem até um estudo muito legal da relação entre o papagaio e o pinhão. Tem um estudo feito que eles plantaram sementes de pinhão que foram bicadas por papagaio. E o nível de germinação era maior quando o papagaio tinha bicado a semente do que quando ele não tinha bicado. Acho que no paper ele não chega a dar uma explicação muito grande, mas acho que deve ter alguma coisa a ver com quebrar o... Quem já comeu o pinhão sabe que é a casca da pinhão. É bem dura. Então dá uma quebradinha ali. Porque o papagaio ele não consegue pegar. O papagaio ele não consegue comer inteiro assim o pinhão porque ele derruba muito e como tem bastante pinhão na mocha ele derruba e pega o outro. Ou porque ele é pequenininho também o papagaio não é grandão. Ele come bastante mas ele é pequenininho não come muito sempre calado. Ele vai derrubando por aí derruba e ajuda a regenerar a floresta de Araucária. Ai que lindo. Pois é. Projetos de conservação são muito legais. e uma coisa que é muito legal neles é porque além deles conservarem ou tentarem proteger espécies muito importantes como o caramelo disse aqui são espécies que tem um valor afetivo muito próximo a nós eles são muito bonitinhas. Por exemplo você pega o lobo-guará o tatu-canasta você fala que bonitinhos que eles são. E aí é bom porque você ajuda a preservar ele e ele ajuda a preservar todo um sistema toda a própria mata da região. então você pega um bichinho fofinho e ele tá lá dando seu valor ecológico. Max? Bom eu tô ruim de dicas porque ultimamente eu tô tentando dar conta só do meu mestrado que eu deposito mês que vem dependendo de quando vocês ouvirem isso né depois de ter a gosto então eu vou dar dicas mais simples uma é bem eu diria que não é nem uma dica cultural é uma dica meio acadêmica assim funcionando pela internet como sugestão de estudo desse episódio eu recebi um site que tem muitos vídeos sobre gente muito gabaritada pra falar de biologia especificamente chama iBiology e nesse site tem vários seminários vídeos curtos longos praticamente aulas muitas vezes com um nível muito melhor do que algumas aulas que eu tive na graduação inclusive sobre temas diversos assim tem de botânica tem de ecologia tem de evolução tem de virologia tem de tudo e eu fiquei meio alucinado assim quando eu descubro uma fonte boa eu fico meio puçando na fonte um tempão e aí eu acho que é um negócio muito legal é mais pra acadêmico assim inclusive porque os vídeos são em inglês mas achei bem legal às vezes você quer estudar sobre determinado assunto os vídeos são bem interessantes posso aproveitar então e enganchar uma dica na sua dica? pode enganchar uma dica na minha dica é isso que o Max falou se você entrar no próprio site da universidade se você colocar lá vou falar de língua em inglês se você colocar lá de Oxford do MIT da Yale um monte de universidades ao redor do mundo eles disponibilizam cursos inteiros inteiros assim então é o mesmo curso que as pessoas que fazem a graduação tem eles deixam online e você pode ir também então você coloca lá sei lá ecologia psicologia comportamental qualquer coisa eles disponibilizam lá 15 aulas 20 aulas cada uma de duas horas é um curso completo mesmo aqui no Brasil algumas universidades estão tentando fazer isso a própria USP aqui tem a Unicamp a Unesp eu sei que algumas federais fazem de você entrar no site também dessas instituições e você tem acesso a esse material tanto que alguns materiais da USP que eu entro lá são as mesmas aulas que a gente tem aqui com a Sona Lopes com qualquer outro professor são as mesmas aulas lá na televisão infelizmente por questões de falta de verba em uma gestão da Universidade de São Paulo não temos disponíveis cursos inteiros assim como tem em inglês das outras universidades mas já dá pra ter uma ótima ideia já dá pra ter muito vídeo bom lá inclusive a Univesp que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo usou um dos meus vídeos com crianças para dar uma aula então o nosso fã Dualidade R me identificou naquele vídeo porque eu sou citado e tenho um vídeozinho meu com as crianças e papagaios legal então é isso tem muito conteúdo de qualidade infelizmente ainda tem muito maior quantidade em língua inglesa mas procura lá nas universidades que você acha legal e aí complementando minha dica uma outra dica que entre aspas é um pouco filler mas que eu acho que é importante que eu acho que é uma das coisas que é sempre legal compartilhar com as pessoas e a gente acaba conversando um pouco com isso inclusive com as pessoas próximas leiam tem uma matéria que vai estar linkada no post do El País que é um dos poucos jornais que a gente ainda consegue que a gente leva a sério ainda que você leva a sério não coloque palavras na boca das pessoas que chama razões científicas para ler mais do que lemos e às vezes conversando com as pessoas eu ouço ah eu não gosto de ler e assim não gostar de ler é tipo ah eu não gosto de sair e depende entendeu ah não gosto de sair não gostei nunca às vezes a pessoa não gosta de ir para a balada às vezes ela não gosta de sair para comer às vezes ela não gosta de sair para ir para a casa da avó sei lá mas para algum lugar você gosta ou sei lá ou ver TV você pode não gostar de ver o CQC o Jornal da Globo qualquer coisa mas algum programa pode ser que te interesse mas você gosta de ver Masterchef você gosta do Masterchef e a mesma coisa para livro às vezes você não precisa insistir num livro que você não está gostando mas sempre vai ter um livro que vai fazer bem para você que vai fazer você descobrir coisas que você considera importantes então é uma dica bem simples mas acho que ela ainda é bem importante leiam descubram o que vocês gostam na leitura que tema que dica linda bom vou dar minha dica então na verdade é uma dica que eu vou roubar do meu irmão ele me deu essa dica e eu vou compartilhar aqui com vocês que nos ouvem uma dica bem legal tem a Estação Espacial Internacional ou do inglês a ISS que é um satélite na verdade uma grande estação espacial como o nome já diz que ela está orbitando a Terra e é muito legal que você pode ter procurar vários aplicativos para celular eu não vou indicar nenhum específico dependendo do seu sistema que você usa é só colocar lá na sua ferramenta de baixar a ISS você vai achar no site da NASA você acha também e você consegue nesse aplicativo então no próprio site da NASA ver quando que a Estação Espacial vai passar sobre sua cabeça então é muito legal eu já vi ela pessoalmente você vê um pontinho se movendo no céu é bem bonitinho que legal é muito legal você vê aquele ponto iluminado assim você fala nossa e é legal pensar que a Estação Espacial ela é tripulada em muitos casos então você pode pensar tem pessoas naquele ponto luminoso ali parece uma estrela assim mas não era um UFO não porque ele era identificado então tá não era o que? um UFO ah mas aí é muito legal nesses aplicativos você consegue ver quando que a Estação Espacial vai passar e o que eu acho mais legal ainda que você consegue ter acesso às câmeras em tempo real do que a Estação Espacial tá vendo então você entra lá no seu celular coloca ao vivo e ela vai estar mostrando o que a Estação Espacial tá vendo então você consegue ver o planeta de cima que demais como a gente falou que o planeta é verde você pode olhar lá que o planeta tem muitos pontos verdes mesmo e é maravilhoso assim tem vídeos no YouTube de filmagens da Estação Espacial que dá pra ver até a aurora boreal um monte de coisa sensacional assim dá pra perder horas e horas lá é maravilhoso nossa dá mesmo não é assim é muito legal inclusive uma das coisas que meu irmão já deu essa dica faz um tempo mas eu não tinha trazido e aí eu vi um vídeo do Primata Falante sou tiete dele e ele fala sobre a Estação Espacial eu falei é um ótimo momento de dar essa dica e o Primata falou que as pessoas ficam impressionadas com a qualidade das imagens e ele fala que as pessoas se esquecem de que as transmissões da Estação Espacial não são feitas pela NET ou pela Vivo então você não vai ver aquele monte de coisa pixelizada não você pode clicar e vai ser maravilhosa as imagens da transmissão que vão vir a gente que estava tentando o patrocínio da NET e da Vivo agora já era mas tudo bem se há claro ou as concorrentes estamos todos aqui então é isso ISS procura aí veja o mundo o mundo visto de cima tem um programa que é isso também mas é muito demais se você ficar dentro da sua casa se você mandar seu irmão pra fora você consegue ver ele fizeram isso no Google no Google Maps deitaram né mas o Google Maps não as pessoas descobriram da pior maneira possível teve um cachorrinho que seguiu o carro do Google Maps ele apareceu em todas as imagens do bairro dele ele vai seguindo do Google Street Views minha mãe aparece no Google Street Views é aquela que cai? não é aquela senhora eu fui ver o Google Street Views perto da minha casa e aí na rua da minha casa eu falei nossa eu reconheço aquela senhora eu olhei na minha mãe uma vez eu tava passando o carro do Street Views na rua do Matão e eu parei e fiz uma cena será que já tá? pode ser que sim o carro automático com a... boa então enquanto o Caramelo dá a dica dele a Marília vai ver se o Caramelo está no Street Views a minha dica se eu estiver é vá na rua do Matão me veja me veja rua do Matão cidade universitária São Paulo cara ISS ela quantas vezes ela foi destruída pelo cinema nos últimos dois anos acho que os últimos dois anos saíram filmes que de espaço que a ISS é destruída tipo mais de três filmes eu acho que ela foi destruída vou aproveitar para fazer um parênteses então vejam o vídeo da ISS do Primata Falante é muito legal ver como que ela foi construída como que as pessoas vivem lá é sensacional pensar que tem pessoas que vivem numa estação espacial primeiro é impressionante pensar que uma estação espacial foi construída ela é gigantesca ela tá muito num campo de futebol e ela foi construída no espaço olha o Caramelo tá aqui eu vejo pela botinha olha aí só que ele não fez a caretinha dele não mas vai pra frente eu acerei depois ah tá vamos ver vamos ver ó vira pro lado aí não vai 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 não acho que não sou eu não eu acho que é assim a botinha ah não acho que não acho que não acho que não droga ah mas parecia tanto foi felicidade momentânea eu acho que eu eu fui subindo também eu falei olha aí mas não não era eu bom então eu tenho duas dicas culturais nenhuma delas a ver com o tema mas eu estou como o Marx fazendo coisas da vida então me desculpa a primeira dica que apesar de eu não estar só focado no meu mestrado eu estou vendo algumas séries pra ficar feliz é Dear White People da Netflix é uma série muito 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 boa de verdade ela não é uma série pé no peito como o nome parece ser e ela é uma série bem legal você gosta muito dos personagens mesmo que você não esteja sei lá procurando esse debate sobre os negros nos Estados Unidos mas é uma série boa assistam e a outra é eu fui esses tempos pra Santa Catarina estava lá perto de Chatecó e depois eu fui pra Floripa pra no congresso e que bela cidade Floripa é incrível então a minha dica é se você tiver pensando em um próximo futuro aí um próximo destino Floripa é um lugar que não é tão caro de se ir é rápido é perto e é legal porque tem montanha tem frio e tem praia é tudo que você gostaria ali você tá lá eu quero ir em um lugar que tem praia mas não é tão quente pronto Floripa tem dunas de areia tem tudo que você quiser então fica a minha dica Floripa é uma cidade que eu gostei muito e espero voltar em algum momento inclusive você lembra que eu quase morri em Floripa lembro eu lembro que eu recuperei seu óculos em Floripa também você recuperou meu óculos eu voltei pra aquele costão sério voltei e ele não estava tão legal então eu penso que se eu morresse dessa vez não seria por algum motivo naquele dia tava bem melhor talvez o fato de você quase perder sua vida tenha contribuído pra você achar bem legal bem emocionante Marília Marília sua dica junto com o que tá falando então acho que dá pra entender é mais ou menos um resuminho do que a gente falou aqui hoje então é bem bacana que bom que você deu essa dica agora no começo as pessoas fechavam o episódio e só vê exato eu também tenho uma outra dica minha um livro que chama A Longa Marcha dos Grilos Canibais e Outras Crônicas sobre a Vida no Planeta Terra do Fernando Reinache é um livro ótimo muito legal e é um livro de crônicas o cara é um jornalista e ele pega artigos científicos e transforma em crônicas então é demais aquela história que eu falei das girafas com as acássias é uma crônica desse livro e ele é dividido em vários temas então tá falando sobre sei lá o ser humano alimentação florestas comportamento sexo tem várias crônicas divididas em temas e é bem bacana porque você em 5 minutinhos lê uma crônica às vezes você tá bom meninos que vocês que estão aí com o mestrado e tudo mais tá complicado não dá pra às vezes pegar uma leitura mais densa é uma leitura gostosa de ler assim tipo antes de dormir ou sei lá esperando o ônibus é bem bacana crônicas são muito legais sim são muito legais e essas crônicas eu gostei bastante já peguei umas 3 vezes já esse livro na biblioteca tem uma outra dica também que é um livro também que chama Diferentes Não Desiguais A Questão de Gênero nas Escolas são de 3 doutorandos dois aqui da USP e uma da Unicamp é um livro ótimo acho que foi um dos melhores livros que eu li na minha vida acho que todo mundo que quer ser educador é o que sei lá tem filhos ou qualquer pessoa na verdade é muito importante uma leitura muito importante trata de assuntos muito sérios como violência contra a mulher feminismo questões de gênero pessoas trans enfim muitas coisas legais de um jeito muito gostoso de ler é esse mesmo muito fácil eu li muito rápido é muito bom foi um livro muito bom uma leitura muito boa e eu também tenho uma última dica que eu roubei também de alguém roubei do meu namorado ultimamente eu tô ouvindo muito crioulo e eu curto demais eu tô curtindo curtindo demais assim e dois álbuns dele são incríveis que é o Convoque Seu Buda e o Espiral de Ilusão pra quem curte samba Espiral de Ilusão é show de bola e o Convoque Seu Buda ele tem ele é bem diverso assim tem rap tem samba tem um reguezinho também são ótimas as músicas uma crítica social incrível o cara é ótimo coloquem crioulo pra tocar é muito bom é isso Marília queria agradecer imensamente a sua participação obrigado por estar de volta e certamente chamaremos pra falar sobre segreda botânica e diversos outros assuntos sobre girafas sobre girafas gente, olha acho que ia chorar o episódio inteiro se vocês não chamassem pra falar sobre girafas mas eu quero muito agradecer vocês também tô muito feliz que vocês todos estão aqui falta o Lucas e a Camila mas enfim beijo pra eles queria agradecer o convite é muito gostoso estar aqui com vocês e eu quero agradecer principalmente ao Marques que ficou em contato comigo esse tempo todo aguentando as minhas crises de ansiedade enquanto eu enxergava a gravação do programa na verdade parabéns eu não sei por ter aguentado ele ao contrário eu acho que eu fui mais chata olha você mais chata que eu não sou parabéns caramba não sou outro dia que alguém é mais chato que eu deixa na edição deixa gravar mas enfim é uma delícia estar aqui obrigada mesmo agora eu vou ouvir vocês e vou ficar imaginando como é que vocês ficam assim porque no outro programa que eu participei só estavam as meninas né vocês saem só ficou caramelo no cantinho dele ali vendo se estava tudo certo só ouvindo e aí agora eu vou imaginar vocês vai ser muito legal legal eu faço isso quando eu estou ouvindo o podcast imagino como as pessoas estavam conosco gravando é então é legal imaginar isso né e é legal tipo estar aqui e ver como é que é tudo é assim é tudo muito organizado tem comida à vontade é open bar aqui é realmente é uma sala precisa tudo que a gente precisa tem aqui gente é incrível tudo muito maravilhoso tá ótima obrigada obrigada massagem no pé tá muito bom não tá frio e depois que acaba tem uns drinks né a gente brinda mas Marília então muito obrigado novamente imagina que agradeço e bora pra nossa caixa de mensagens bom fazer a caixa de mensagens aqui referente ao nosso episódio 22 que foi do Big Data e as Guardas de Informação volta 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 tudo volta tudo começa com maravilha vai a gente tá esperando o público o público exalta a voz do povo é a voz maravilha então ele tá ficando chateado que a gente tá zoando os bordões dele cara não é um bordão pensado foi um bordão que surgiu naturalmente mas esse é a borra ótimo bordão então maravilha então vamos começar aqui com a nossa caixa de mensagens e temos mensagens hoje de vários lugares diferentes tem do e-mail tem do site tem do facebook são referentes ao nosso episódio 22 que eu já falei aqui do Big Data e das Bolhas de Informação que contou com a presença do Diego agradecer novamente o Diego quem quer ler a primeira mensagem? eu beleza nossa primeira mensagem veio do nosso facebook que é o facebook.com barraluciença nossa página nossa fanpage se você quiser encontrar lá e curtir a nossa página fique à vontade mensagem foi da Jane Ferreira lá de Fortaleza que por sinal é uma colaboradora do nosso projeto uma das mais animadas do nosso grupo de whatsapp ela sempre manda links e um monte de coisa muito legal e por falar em coisas legais ela mandou um comentário que foi muito bom ela começou assim quando vi a temática dei pulo de alegria pois adoro esse assunto ao escutar o episódio fiquei mais feliz ainda já que a conversa foi encaminhando justamente para a minha área a publicidade muito bom mesmo porém devo fazer uma leve crítica não a crítica ela fez assim senti falta de outras abordagens a respeito da utilização do big data como por exemplo o uso dessas informações pelo governo com o intuito de melhorar a qualidade de serviços públicos também tem outro lado o que nós cidadãos podemos fazer com os dados que nos são apresentados como os que estão no portal de transparências ela abre parênteses e coloca risos mas alguns estão lá ela coloca assim eu sei que isso como vocês dizem daria um outro episódio olha ela usando meu bordão aqui mas é todo o Brasil está usando seu bordão aí ela continua aqui mas é legal que a gente saiba que a big data não é utilizada somente pela Netflix por Google e aí vai ela coloca assim link para compreender o que estou falando e ela deixa um link e manda abraços e um coraçãozinho bom primeiramente Jane sensacional o seu comentário de fato isso daria um episódio por si só a gente focou muito mais na área de publicidade Netflix e como as empresas usam isso mas esse uso que você falou inclusive o Lucas respondeu na postagem de como isso pode mudar serviços públicos ou políticas públicas é sensacional e é de fato que a gente tenta fazer aqui no Alucência fazer com que a ciência tenha alguma interferência ou mude um pouco a vida das pessoas então se a gente pudesse usar na verdade a gente pode usar essas informações de portais de transparência e essas coisas é muito bom que a gente faça isso eu estava ouvindo um episódio agora eu não lembro qual podcast que eu estava ouvindo mas estava falando sobre Big Data e como um pessoal alguns pesquisadores da China descobriram quais as palavras chaves que o grande firewall da China usa para bloquear as pessoas na rede social deles lá através de Big Data eu vou deixar o link aí depois eu não lembro agora qual é o episódio e qual podcast inclusive não sei nem se a gente comentou isso no episódio de Big Data não lembro agora mas de acordo com as suas procuras alguns algoritmos estão conseguindo prever se as pessoas estão com depressão ou não então pode ser usado até como uma coisa de saúde enfim tem que melhorar mais as pesquisas enfim mas Jane de verdade muito obrigado seu comentário foi excelente e quem sabe não deu um outro episódio exato esse aí dá vai dar dá sim até isso Jane continue conosco continue colaborando e continue sendo essa pessoa tão divertida que você é no Whatsapp e no seu Facebook e tem mais uma coisa a Jane também além de ser nossa colaboradora de estar no nosso grupo de Whatsapp de mandar mensagem para a gente ela também administra uma página no Facebook chamada Dica de Podcast onde ela posta alguns alguns episódios que ela ouviu e que achou legal e que ela queria compartilhar com o mundo inclusive entrei agora aqui na página e a última postagem dela é sobre Caixa de Histórias um podcast falando sobre deuses americanos que foi inclusive uma dica que o Gollum deu no último episódio foi eu terminei de assistir a série e estou lendo estou lendo estou ouvindo o audiolivro agora inclusive meu primeiro audiolivro entrei no Instagram esses dias e a Jane colocou lá que ela comprou os deuses americanos e o guia do Mochila das Galáxias por indicação do Alucência então olha lá olha lá olha lá para quem acha aqui olha lá não trouxe dica as pessoas ouvem as nossas dicas as pessoas usam a gente como parâmetro para comprar as coisas e depois elas acabam se decepcionando um pouco mas isso aí faz parte acontece não tem muito o que fazer então vou começar a ser mais criterioso nas minhas dicas aqui ó está no Facebook também está no Facebook dela próxima mensagem veio pelo nosso e-mail que é o contato arroba alocencia.com.br que é do Garcia é um administrador de 35 anos aqui de São Paulo capital e ele comenta do nosso episódio 21 sobre efeito placebo ele começa meio complicado olá alô ciência casters olá alô olá alô a gente poderia abrir olá alô sejam todos bem vindos cheguei aqui agora e adorei o ritmo edição e abordagem que vocês utilizaram para esse tema palmas para a nossa edição vou fazer maratona porque tem assuntos muito bons palmas ao pautador sobre o episódio muitas novidades sobre placebo palmas então ao galano que trouxe muitas novidades sobre o placebo coisas que nem imaginava mas estava ouvindo enquanto varria a varanda e pensei será que a impressão de estar limpo depois de passar a vassoura é um efeito placebo e está tudo uma droga e eu acho que está mais limpo ahaha que interpretação maravilhosa é um contador de stories fui genuíno nessa minha risada é que ele separou ah do ra e do ra nossa é bom que você deu uma entonação boa porque as vezes o marx está lendo aqui na caixa de mensagens ele é assim está tudo uma droga e eu acho que está limpo ahaha tipo o marx ele não vive a mensagem ele não vive então a gente viveu ele deu apenas uma exclamação então foi muito exaltado é que fazendo uma defesa do marx aqui ele está muito envolvido no mestrado então acho que sugou a alegria dele ele não se envolve mais em nada o marx ele está fazendo que nem a economia de muitas muitas cidades deixou quatro anos para o último semestre é o mestrado JK ele fez três anos em três dias sobre a mensagem do menino eu não sei se seria considerado um efeito placebo essa percepção porque tem mais a ver com a percepção do que está sujo na verdade eu não sei parece que está falando besteira você pode se sentir melhor de ter limpado pode não estar mais limpo mas você se sente melhor sim eu me sinto eu compartilho desse sentimento é que nem passar o famoso álcool em gel na mão não está matando as bactérias mas você se sente tão bem a mão não fica tão gostosa quando você passa o álcool em gel ou a pasta de dente aquela refrescância na verdade ela não é necessária ela está lá para fazer você se sentir melhor para sentir que sua boca está limpa pode ser um viés de confirmação também ele varreu e ele não estava anotando se estava sujo ou não até varrer depois que ele varrar ele começa a anotar e aí ele acha que está mais limpo agora que a gente falou sobre tudo isso não sei se cabe muito eu vi uma vez um estudo que o sabão em pó brasileiro faz mais espuma do que o do resto do mundo porque aqui no Brasil a gente associa muito a fazer espuma com estar limpando você vai em outros lugares não faz tanta espuma e a galera beleza eles acham que está limpo aqui no Brasil não eles tiveram que aumentar a produção de espuma para a galera achar que está limpando mesmo isso acho que acontece com pasta de dente também tem isso no poder do hábito ele fala sobre isso um pouco acho que não especificamente sobre sabão mas sobre pasta de dente sobre a refrescância que ela dá porque são esses essas recompensas que a pessoa essas dicas que a pessoa vê que faz ela achar que ela está completando o objetivo dela que seria limpar ou seria limpar a boca ou a roupa inclusive eu lembro de um vídeo do PC Siqueira que o primo dele ensina que você coloca num copo d'água três gotinhas de detergente molha a esponja lá e aí ela continua fazendo muita espuma só que você não está de fato tirando muita gordura ao fazer isso você está só fazendo espuma olha lá olha só que rede de lembranças bom continuando o e-mail sobre fichas as fichas de DDI eram utilizadas na década de 90 como forma de cunhagem de fichas de fliperama por garotos muito afoitos por fichas a menor custo cara que ideia maravilhosa fliperamas eram um antro de pequenos engenhosos marginais talvez abraços e sucesso caramba se eu soubesse dessa ideia eu teria porque ficha eu não tinha dinheiro para comprar ficha de fliperama o irmão um dos meus melhores amigos do ensino médio ele foi jubilado do ensino médio porque a gente estudava numa escola que faz muro com um shopping então a galera ia para o shopping e ficava enfim no cinema e tinha lá um lugar que tinha fliperama e ele pegava estanho era estanho de solda sim é estanho então mas eu não lembro se era de estanho enfim e fazia fichas de fliperama e ficava jogando nas máquinas então ele passava dias e dias lá depois ele teve que fazer supletivo porque ele não formou um ensino médio então é isso as pessoas mas ele zerou o jogo pelo menos olha senão o cara não completou nada se deu o jogo e nem se formou hoje ele é um professor de física aposta que ele deve soldar bem então Garcia muito obrigado pela sua contribuição com nossa leitura de e-mails espero que a maratona seja boa e volte a comentar nos próximos episódios a gente gostou bastante de relembrar várias coisas com as coisas com as informações que você deu mas será que ele está gostando mesmo ou é um placebo que ele está gostando da gente será que é um viés de confirmação sobre uma pesquisa estatística se a gente pergunta para ele se ele gosta ele provavelmente vai falar que gosta e a última mensagem a gente recebeu no nosso site referente ao episódio número 18 do guia do mochila das galáxias foi enviada pelo Douglas duquesa e ele fala o seguinte infelizmente nunca li carinha triste não carinha é decepcionada não é triste é uma boquinha uma barrinha de lado sempre ouvi muitas críticas boas mas já está na fila para ler carinha é feliz PS se rolar fazer um episódio do clube da luta não sei se cabe porém existem muitos elementos tanto no livro quanto no filme que podem ser abordados no campo da ciência mais uma vez parabéns pelo projeto e ele também disse no final que sente falta de mulheres no programa onde elas estão RS abraço vamos começar pelo final as mulheres no caso a gente recebe muitas convidadas mulheres mas a nossa equipe a Camila ela está viajando agora foi enfim por causa do mestrado por causa de monitoria de disciplinas ela está um pouco ausente mas a gente realmente precisa aumentar o número de mulheres na nossa equipe mas sempre que possível a gente é uma convidada mulher inclusive esse episódio inclusive esse episódio teve a convidada maravilhosa Marília sobre o clube da luta eu não sei o que falar porque talvez dê spoiler porque o final do clube da luta é muito eu não li o livro só assisti o filme mas eu sei que acho que os finais são diferentes mas enfim eu acho que dá para abordar a ciência no clube da luta eu acho que tem algumas coisas sim a psicologia e tal mas temos inclusive temos um outro livro já que vai que já estamos na reta final de ler já estamos agora entrando em contato com uma convidada para lançar o próximo a gente já lançou do Guia do Mochileiro vem livro novo por aí então é isso valeu Douglas pelo comentário quem quiser comentar nosso site também é aluciencia.com.br maravilha então essa foi a caixa de mensagens só queria aproveitar e dar uma informação que a vigésima semana temática da biologia USP que vai ocorrer aqui de 2 a 6 de outubro de 2017 que é uma galera aqui do instituto que faz uma semana temática maravilhosa Gollum você participou né participei participei por 2 anos da organização diga um pouco sobre a organização ou sobre a semana? sobre a semana então a semana temática é uma semana onde a gente aqui do IB para de ter algumas aulas do ciclo básico o IB abre as portas para o pessoal da comissão fazer algumas palestras cursos minicursos usando aqui os prédios e tal recebe pesquisador e palestrante de vários lugares né é exatamente a gente convida palestrantes de diversas áreas do Brasil e também a gente recebe muitas pessoas fora do estado de São Paulo legal então é uma chance de pessoas de fora de São Paulo virem apresentar seu trabalho aqui e pessoas de fora de São Paulo também virem ver trabalhos aqui é além dos minicursos e cursos também tem uma tem um curso de fotos que você pode se inscrever e tem um concurso acadêmico que você apresenta um banner tem todos os dois e a desilustração tem também tinha esquecido bom e acho que talvez nós da Luciência vamos fazer uma participaçãozinha nessa semana né acho que sim então se você entrar no site na verdade se você colocar no google semana temática IBUSP você vai conseguir achar aqui vai estar no link do post também entra lá e as inscrições vão começar nos dias 14 vão dos dias 14 a 25 de agosto fique esperto aí pesquisas revelam que talvez episódios sejam gravados ao vivo ou não vamos ver o que vem por aí né não dá pra saber o que virá virá a chance da gente gravar esse episódio é de 50% ou a gente grava ou a gente não grava mas é isso isso aí então galera um beijo e até a próxima para abençoar nas águas do mar nas águas do mar eu vou me vencer vou me banhar nas águas do mar eu vou ae 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 ae